Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP, isso mesmo aqui já está aberto o nosso canal, TV Guarapa, cursos gratuitos e já vai fazer essa quarta semana que o nosso canal foi criado a partir do primeiro vídeo e já temos 411 exibições e 9 inscritos aqui tem todos os nossos vídeos, quando ele chegar no número maior de videoaulas vídeo que foi lançado vlog, vídeo aula de violão e tudo mais a gente vai estar criando categorias aqui no canal para organizar melhor e no nosso site, é claro, guarapa.com.br perceba que os portais estão crescendo aqui temos a Rádio Guarapari, temos o portal de Guarapari da nossa cidade aqui falando, você que é turista, você que quer visitar, quer conhecer, quer conhecer o público da nossa cultura está aqui o portal e o nosso portal de cursos.guarapa.com.br ele ainda está em construção, já abriu aqui a página aqui você vem na página cursos e aqui estão organizados edição de vídeos, design, violão, tudo organizado aqui, certificado é importante vocês estarem lendo que eu explico melhor sobre quando chegar o momento de ter o certificado não será agora a gente ainda está estruturando isso tem que estruturar um sistema tem que ter prova, tem que ter avaliação tem que ter CNPJ tem que estar de acordo com o MEC tem as diretrizes para videoaula para o curso a distância, tem alguns termos que devem ser seguidos então a gente está preparando isso e a nossa videoaula ainda está em fase inicial então conforme elas forem ficando mais aprofundada tendo um bom conteúdo e completando sobre aquele curso nós estaremos disponibilizando essas frases essa é a minha palavra e aqui a licença de utilização todo o conteúdo do portal você pode compartilhar você pode copiar, distribuir, transmitir a aula não, você não pode remixar você não pode tirar nossos direitos autorais e aqui explica melhor tudo bem? pouco a pouco o portal está melhorando vou botar sistema de comentários criar fóreo e tudo mais então vamos direto a nossa videoaula está aqui o GIMP já está aberto eu nessa pasta aqui vídeoaula GIMP05 eu tenho uma imagem essa imagem foi de um vídeo que eu produzi aqui da minha cidade mostrando que é a ponte da nossa cidade esse dia foi interessante tinha um homem pescando claro que eu pedi autorização você podia filmar e tirar foto ali ele permitiu e eu escolhi essa imagem nessa imagem eu estarei colocando uma marca d'água aqui o que é a marca d'água? vocês estarão entendendo voltaremos no GIMP você deve abrir o GIMP no seu computador você vai vir em arquivo abrir abrir ou ctrl O e já reconheceu aqui a minha imagem JPG o nome dela aqui eu vou clicar em abrir aqui ela é uma pré-visualização isso é interessante se você tiver muitas imagens para você estar olhando aqui clique em abrir pronto aqui você pode mudar o tamanho você está a direção aqui se quiser maximizar mas eu trabalho dessa forma estarei escolhendo aqui aqui que me interessa já foi ensinado como mudar zoom agora eu estarei trabalhando com a ferramenta de texto clicarei no texto e clicarei em alguma área aqui pronto ele abre uma caixa de texto e aqui começará a aparecer que eu colocarei www.guarapa.com.br e estarei aumentando o tamanho dela para 60 aqui é a fonte aqui existe várias e várias fontes eu estarei escolhendo esta isso é igual ao i-bold porque ela fica com um negrito ela fica com uma fonte mais grossa então essa era a fonte vamos explicar o que é a marca d'água eu coloquei aqui em texto e voltei para a ferramenta de seleção para que? para movimentar você pode clicar e movimentar na setinha ou manualmente com o mouse e colocar onde você quer exerir a sua imagem a marca d'água é importante por exemplo eu tirei fora dessa imagem então os direitos autorais dessa imagem pertencem a mim porque eu que tirei e eu quero disponibilizar ela na internet e eu quero colocar o nome da minha empresa ou meu nome ou da minha instituição eu quero colocar algum nome que representa os meus direitos autorais mas sem que esse nome interfira muito na imagem como está interferindo agora veja que ela está atrapalhando a imagem por que? porque ela não está transparente então ainda não é a marca d'água então nós estaremos criando essa marca d'água o processo é simples eu só coloquei a fonte desse tamanho pra vocês visualizar melhor mas claro vocês podem estar escolhendo um outro tipo de tamanho ou colocar aqui onde vocês preferirem tá bom aqui são as camadas quais as camadas que a gente tem temos a camada da imagem que está aqui e aqui quando eu adiciono um texto ele reconhece que o nosso texto está aqui por exemplo se eu vim aqui botão direito e clicar em remover camada ele vai deletar não existe mais uma camada sobre a outra removemos a camada de texto eu vou apertar ctrl z para estar voltando como que eu vou fazer esse efeito de marca d'água é muito simples você vai clicar botão direito no texto e clica aqui texto para seleção o que aconteceu? ele selecionou o texto agora você virá aqui remover esta camada e clicará ou botão direito remover camada prefiro trabalhar aqui porque é mais rápido aqui é um atalho para remover a camada o mesmo processo que aqui vamos lá estarei removendo perceba que eu removi a camada de texto mas o que aconteceu? eu pedi para ele selecionar o texto a seleção ainda continua então você estaria vindo aqui seleção é não editar copiar ou pelo atalho muito conhecido que é os informais ctrl c aqui eu apertei ctrl c e copiei ou você pode editar copiar e agora você apertará ctrl v o que aconteceu? ele adicionou uma seleção flutuante ela está aqui presente mas é uma seleção temporária se eu clicar aqui e deselecionar ela ela não existirá mais então eu clicarei aqui criar uma nova camada e adicionar imagem como essa seleção flutuante que é uma seleção temporária está aqui e se eu clicar aqui fora ela vai desaparecer eu clicando aqui ela existirá realmente mesmo que eu deselecione ela então eu estarei clicando aqui percebam que esta seleção ela foi adicionada como uma nova camada você pode até escrever aqui nova camada clicando duas vezes para renomear percebam o que aconteceu aqui nesse olho ele ele não remove a imagem não remove essa imagem de fundo ele apenas não exipe ela por um tempo se eu clicar aqui essa imagem ainda existe mas ela não está exibindo e esse quadricular quer dizer que o fundo aqui de baixo está transparente eu estarei dando zoom perceba o que aconteceu quando eu cliquei no texto para selecionar ali tudo o que ele fez? ele reconheceu a imagem a imagem da foto e inseriu para o texto percebo se eu tivesse colocado vamos ver se eu tivesse colocado aqui por exemplo o texto nessa parte branca vai ser mais uma cor branca aqui na ponte e que tivesse feito o mesmo processo talvez aqui esse texto não estaria azul e está azul por que? porque ele reconheceu a imagem a imagem da fotografia da água que é azul e um pouco esvejeado então está pronto aqui agora você virar em filtros o mesmo processo que pode ser feito aqui pode ser feito com o botão direito e aqui tem filtros mas eu prefiro estar utilizando por aqui filtros vem aqui decorações adicionar chanfro e aqui ele fala adicionar uma borda chanfrada à imagem aqui ele abriu uma nova janela qual será a espessura? estarei escolhendo 7 pode ser maior? pode mas esse é o padrão esse é o tamanho padrão que eu utilizo trabalhar em uma cópia o que ele vai fazer? se eu clicar ok e aqui tiver selecionado ele vai abrir outra janela do gameplay isso é desnecessário e clica ok ele está aplicando o efeito e o efeito de marca d'água foi aplicado a imagem perceba que ele adicionou a marca d'água isso é uma marca d'água você colocar o seu nome que que referencia que essa imagem pertence a você no meu caso eu vou ter o nosso portal guarapa.com.br nosso portal principal mas sem que esse texto interfira muito na imagem perceba que ele está um efeito transparente e ele podia ser menor ainda para apenas ficar lá no cantinho que é o que eu utilizo o g.g ou c.g uma abreviação dos nossos portais e coloco aqui no canto e coloco aqui